PASTA PISTACI Então, pasta pistache, ou seja, pistache. Aqui, nossos valores nutricionais estão aqui. Pasta pistache, ela tem 8% de açúcar. Então, não precisamos nem fazer muitos calculos porque 100 gramas automaticamente só copiar o que está escrito aí dentro. Gordura que é? 49? 49 de gordura. Proteinas? 20. Que mais? No, diferenci que tem fibras é? 18. Total que é? 9,6. Como podem ver, na sua composição tem um 4% de água. Ok? Hum? Se chama seco, mas não é totalmente seco. Quase. Ok. Vamos, no? Botamos o leite, botamos o sabor. Vamos pelos nossos objetivos. Agora, 90 gramas, objetivo medio. Temos 69, 70. Me faltam? 20. 20. Qual é o ingrediente funcional que vamos colocar? 30 de leite. Ok. Então, crema de leite. 35. Aquele com 35%. Quanto? Que operação fazemos? Direita e esquerda? 20. 20. O que quer dizer? Ok. 20. 1. 1. 1. 1. 0. Que dará? 1. 1. Então, crema de leite, 57 gramas, ok? Vamos ver os valores nutricionais do crema de leite e da tê. Um 3% de lactose, a pouco mais de um grammo e meio, um grammo e 71, botamos dois, eh? Botamos dois nossos açúcares e um nas proteínas. Se aqui redondamos a mais e no outro redondamos a menos, redondamos, se fala? Ok, sólidos, diferenci, nada, totais, 23. Assim que botamos já a nossa gordura, atingimos o nosso parâmetro de gordura. Agora, proteína, gente, tá vendo? Digamos que como parâmetro médio a gente trabalha com 45 gramas, é ou não é? Sim. Ok, 21 mais 21 mais 1 dá 43. No caso, o que fazemos? No caso de pistachio? No caso de pistachio? No parâmetro de 60. No 60. Noventa, né? Não vai ficar bem de 30. Uma bola de ar. Não vai ficar bem de 30. Não vai ficar bem de 30. Não vai ficar bem de 30. Agora, lembre-se a nota na reseta onde você quiser. No fruto seco aumentaremos um pouco as proteínas. Por quê? Porque na verdade as proteínas do fruto seco não tem aquelas características que a gente precisa. Ou seja, se eu bato aquela pasta que tem aí dentro, gente, aquela pasta não monta. Por quê? Porque as proteínas do fruto seco não tem essa característica de... Então, é verdade que temos, mas também é verdade, não é de emulsificar, de se arear, de juntar ar para crescer. Então, é verdade que temos, mas também é verdade que eu preciso de uma característica que, na verdade, aqui não tem.